Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, vença o vós entre as mulheres, bendita é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que Deus lhe abençoe e fortaleça a cada dia, a cada instante, a sua fé. E nós hoje que iremos pastorear com você, meu irmão, é João 8, 22. Jesus vai citar uma tempestade, um momento de tempestade. Então eu vou ler aqui para que a gente possa refletir essa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Isso da Bíblia da Ave Maria, certo? Então ele diz assim, num daqueles dias, ele subiu, né, Jesus subiu com seus discípulos a uma barca e disse, passemos a outra margem do lago. E eles partiram durante a travessia, Jesus adormeceu, cochilou, dormiu, né, cansado, né, do trabalho, tem uma passagem que vai dizer que o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça, né. Então Jesus era incansável no serviço, na missão, na ajuda do próximo, né. Então naquele momento ele repousou, descansou um pouco, né, dormiu, cochilou, né. E desabou, então, uma tempestade, um vento sobre o lago. O vento veio, um furacão, vamos dizer assim, né, uma tempestade, vento, e as águas começaram a se agitar, né. E a barca se enchia de água. Ele achava em perigo, achava em perigo de que a água aproximaram-se então, aproximaram-se então dele e despertaram com gritos, mestre, mestre, né. Nós estamos aqui perecendo, né, os apóstolos gritaram, mestre, mestre, nós estamos aqui perecendo, né, nós vamos morrer, todos nós aqui afogados nesse mar, nesse vendaval, essa barca aqui não aguenta mais a tempestade. No mesmo, nós estamos perecendo, levantou-se Jesus e ordenou ao vento e a fúria da água se acalmou, né. Interessante, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo esse vídeo, né, está mergulhando nessa palavra de Deus, está permitindo que Deus entre na sua vida, né. Quem de nós já não entramos numa tempestade dessa? E ao entrar nessa tempestade, nós temos ficado apavorados, né. Quantos de nós não ficamos apavorados diante de um momento difícil, né, um momento de doença, um momento de angústia, um momento que vivemos, passamos, né. A pessoa entra em desespero. Isso aconteceu com os apóstolos no momento que eles começaram a ver aquela tempestade surgir sobre eles e a água entrar para dentro do barco e eles imaginaram, nós vamos morrer todo mundo, né. Nós observamos nessa leitura uma coisa, e eu queria partilhar com você, é quando nós estamos focados nos nossos problemas, né, na nossa vida, na situação que nós estamos vivendo, nós esquecemos que Jesus está ali presente. Isso aconteceu com os apóstolos. Eles se esqueceram, né, não perceberam que Jesus estava ali. Aquele barco jamais ia afundar, porque Deus estava presente naquele barco. Jamais. Poderia deixar o vento vim e o barco galear de um lado para o outro, a água enchia, mas o barco não afundava. Não afundava. Porque Jesus estava presente. Então essa leitura, ela mostra muito, assim para mim, quando nós estamos com o pensamento focado no nosso problema. na tempestade da nossa vida, nós nos esquecemos que Deus está ali no controle de nós, e que aquela situação, ela está acontecendo até o ponto que você é capaz de aguentar. Deus jamais te dá um fardo que você não pode suportá-lo. Não é? Isso é bíblico. A palavra de Deus vai dizer que Deus não coloca o fardo pesado sobre ninguém. Então se ele te der um fardo, é porque ele sabe que você é capaz de suportar aquele problema. Agora, quando nós tiramos o olhar de Cristo, então nós afundamos na preocupação, afundamos na tempestade e caímos no vendaval. Esse vendaval surge exatamente para que vê como é que se encontra a nossa vida em relação a Deus. Se diante da tempestade, se diante dos momentos de vida, da vida, das noites escuras e três feiras da tua vida, você, quantas vezes tu foi rezar e não conseguiu rezar direito? Analisa. Quando você, às vezes, entrou em desespero, a pessoa rezar um ave maria, um pai nosso, às vezes, ele não consegue rezar direito. Erra. porque ele está deixando se envolver inteiramente pelaquela situação. Mas, quando ele coloca o joelho no chão, coloca o coração dele no coração de Deus e diz, Senhor, eu não tenho um grande problema porque eu tenho um grande Deus diante do meu problema. Então, você vai começar encontrando resposta para a solução do teu problema. e você vai vencendo em Deus, na oração. Porque quando você, enquanto você está, eu tiro isso porque pessoas que têm depressão, ansiedade, né, fica com aquele sentimento dentro dela, aquele pensamento que ela não consegue tirar. Né, uma pessoa uma vez disse, se fosse uma cumbuca, ela tinha tirado e jogado fora, mas não era uma cumbuca. Não era um chapéu, uma toalha, tinha essa cabeça, não era. E realmente não é, porque o nosso pensamento, ele fica focado exclusivamente naquela situação, naquele problema, né. né, então nós fiquemos, né, como é que eu posso dizer, impregnado naquela situação. Nós não olhamos a direção, o rumo a seguir, ou então não encontramos a solução para resolver aquele problema, porque nós estamos deixando que aquele problema nos afogue, né, tome conta de tudo. Então a pessoa cai e entra em desespero, né, e é isso que o inimigo quer quando você entra em desespero, porque você deixa de perceber a grandeza de Deus, a beleza de Deus que está ali presente, né, porque Deus está ali presente e ele vai cuidar, né, tenha certeza, tenha uma certeza grande que diante da tempestade que tu enfrenta, né, saiba que você tem Deus, saiba que Deus está contigo e ele nunca te abandona, você pode até imaginar que Deus não está presente, mas ele está, Deus está presente na sua vida, por isso que quando a gente se encontra nessa situação, a gente entra em desespero, em angústia e chora e se maldiz e não consegue se reerguer às vezes porque ela simplesmente ela se apega diante do problema dela, diante da situação que ela está vivendo, né, e a depressão, ansiedade, ela traz isso para a pessoa, ela te afoga de uma forma que você quer sair, mas você se encontra sem força de sair da situação, se você cria uma doença, cria, psicologicamente você cria a doença e sofre, né, o problema da doença inteira, sofre a angústia e o sofrimento de noite pensando, vai dormir pensando e acorda pensando no problema, é interessante isso, por quê? Porque a gente se afogou, te permitiu e deixou aquela situação dominar a nossa vida, né, nós não colocamos aquele problema olhando para um Deus grandioso, nós deixamos que o problema se tornasse mais grande, né, de que o próprio Deus em nossas vidas, então por isso que a gente às vezes não tem às vezes pessoas que tem dificuldade de encontrar-se a solução para sair do problema, olha, sempre para uma coisa, Deus é mais do que todos os seus problemas, Deus é grandioso acima de tudo, né, e se você está passando por uma situação semelhante, uma tempestade dessa, uma angústia, um problema, né, que você se angustia entre desespero, eu digo para você, nunca se desespere, no momento da angústia, busque sentar, busque deitar, ou tomar um copo d'água, qualquer outra coisa, um chá, né, respire, e reze, reze, mesmo que você não consiga rezar, na primeira, na segunda, na terceira vez, na quinta vez, você vai conseguir rezar, e a partir do momento que você conseguir rezar, você começa a relaxar o problema e você começa a sair da situação de risco que você se encontrava, né, eu digo isso para você por uma experiência minha em relação a essas tempestades, né, que a gente se angustia de uma forma em pânico, em medo, medo que vai morrer, medo que vai acontecer um problema, medo que vai não sei o que, medo disso, medo daquilo, aí começa a criar um espírito de medo dentro da própria pessoa, e aquele copo, né, o copo se torna o mais gigante na sua vida, essa tempestade começa a crescer, e se você não parar, não parar e dizer, Senhor, como disse o apóstolo, Senhor, gritar, e vê que os apóstolos naquele momento, eles gritaram, mestre, tu vai deixar nós perecer, nós se afundar aqui no mar, nessa tempestade, né, Jesus disse, com a palavra, disse, né, ordenou e o vento e a fúria e a água acalmaram, para você ver que Deus é Deus, o teu problema não é nada perante a grandeza de Deus, o teu problema não é nada perante a grandeza e a misericórdia de Deus, o seu problema é coisa pequena, podemos achar que seja grande, porque nós somos fracos, nós somos limitados e por isso nós achamos que todo o problema, às vezes, um probleminha desse tamanhinho, né, tamanho de um grão de mostarda, se torna uma montanha para nós, desde que esse grão de mostarda se torne uma montanha na fé, né, que a sua fé se torne uma gigantesca fé, de suportar com confiança, com convicção que Deus está ali presente, que Deus nunca te abandona, que Deus vai resolver, que Deus vai te dar resposta, que Deus vai te orientar o teu caminho, que Deus vai conduzir a sua vida, né, que Deus vai te ordenar na tua vida e nós se apavoramos, nós se angustiamos, né, e Deus não quer isso não para nós, interessante, o inimigo é sujo, é sorrasteiro, como diz lá em Gênesis, se camuflou-se numa cobra, né, uma serpente, enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, mitiu, né, levou eles a viver na desobediência, dando continuidade na leitura, ele disse assim, e o mar se acalmou, e logo veio a bonância, perguntou-lhe então, onde está a vossa fé? Ele cheio de respeito e de profunda admiração, dizia um ao outro, quem é este que o mar e o vento obedece? Né, Jesus perguntou para eles, né, perguntou-lhe então, onde está a vossa fé? Né, onde está a sua confiança? Onde está a fé na graça de Deus? Onde está a tua confiança? Se a tua confiança está em você, se a sua confiança está em você, né, na tua capacidade, nós afundaremos. A nossa confiança, ela deve estar plena na graça de Deus em Jesus. Então, quando o mar se acalmou, quando Jesus ordenou, e Jesus ordena na tua vida, né, e quando ele ordenou, houve aquela calmaria, veio a abonância, né, a paz, né, quando Jesus entra na tua vida, tu sente aquele estado de leveza e tranquilidade e paz. Ó, Senhor, como é bom ter essa tranquilidade no coração, não é isso? É. porque a angústia e o desespero levam a gente a se tornar, a entrar em pavor, né, entrar em parafuso, perde a confiança, perde a esperança, perde a fé. Então, Jesus disse naquele momento, e, onde está a vossa fé? Onde se encontra a sua fé? A sua fé, meu irmão e irmã, a sua fé, ela está baseada na graça, no poder, na grandeza, na misericórdia de Deus, quando a tua fé está confiando em alguém. Porque, muitas vezes, nós confiamos na pessoa humana. nós devemos dar crédito à pessoa humana, mas a nossa fé, ela deve ser plena na graça de Deus, em Deus. e ele diz, eles cheios de respeito, naquele momento, eles ficaram admirados, ficaram, está, a palavra, eu ia dizer aqui, não sabe direito, né? Mas eles estavam assim, jubilosos, né? Por ver, por presenciar aquele acontecimento, né? esse homem que diz uma palavra, ordena o mar, a calma, a tempestade, o vento cessa imediatamente, rapaz, esse homem aí, ele é firme, né? E eles ficaram nesse questionamento e diziam assim, em profunda admiração, eles diziam um ao outro, ali cochichando, né? Eles diziam, quem é este homem? Quem é este que quem o vento e o mar obedece? É Deus, é Jesus. Para você ver, os próprios apóstolos que caminharam com Jesus 24 horas, estar ali presente com ele, minha irmã, meu irmão, eles se angustiaram, eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Então, nós não se inquietar o teu coração se você ficar com medo. Busque Deus, sim, busque. Coloque o teu medo diante da cruz de Jesus Cristo, que diz, Senhor, eu coloco agora todo o meu medo, né? Aos pés da tua cruz, para que tu quebre todo o medo na minha vida. Estipe todo o medo que há em mim, que caia para a terra todo o espírito de medo. Diga para Jesus, chega, fala para o Senhor, diga, Senhor, quebra em mim todo o espírito de medo, a partir de agora. Dá-me um espírito de coragem, dá-me a fé, a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Tobia, a fé dos patriarcas, a fé dos másteres, dá-me essa fé, dá-me essa fé, Senhor, para que eu vença, para que eu vença esses obstáculos, para que eu seja um homem e uma mulher livre, né? Confiante, para que eu não afunde nesse vendaval, mas que a minha fé seja capaz de suportar e de superar todos os problemas que surgem, né? Que a sua fé mesmo seja essa fé alicerçada no poder, na graça, na vitória de Cristo, né? Por isso, eu convido você nesse momento a dizer comigo, vem Espírito Santo, ilumina a minha mente com a luz do céu, e remove todo o obstáculo, todo o impedimento, toda a falta de compreensão, de visão na graça de Deus, todo esse obstáculo que impede de eu ver a tua graça, de eu perceber que o Senhor ali está presente, que eu não estou só diante dos meus problemas, diante da tempestade da minha vida, que eu possa se eu tirar obstáculo, que eu possa insistir em mim, que me impede de eu cantar, inge,